Olá, torcedores de todo o Brasil, começa agora o cartãozinho verde com o maior e o menor time de comentaristas de futebol da América Latina e quem sabe de todo mundo. E o nosso convidado de hoje é um ex-futebolista, tricampeão do mundo, brilhou em três copas, a de 70, a de 74 e a de 78, defendendo a nossa seleção e defendendo maravilhosamente bem. Paulistano começou nas categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista em 1965 e foi para o time principal, dono de lançamentos precisos, chutes potentes, foi considerado por Diego Maradona como o melhor jogador de todos os tempos. Seu drible, que ficou muito famoso, é chamado de elástico. Claro que estamos falando do grande Roberto Rivelino. Oi, Rivelino. Oi. Tudo bom? Prazer, que prazer estar com vocês aqui. Olha, prazer, posso dizer que é tudo nosso. Não, e você também falou no início, né? É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, né? Vejo um grupo de comentaristas nessa faixa etária. Negócio bacana, esse... Falar de futebol, né? Que hoje é tão difícil, né? Mas sempre é bom. Não é? Sempre, é maravilhoso. Ô, Rivelino, conta aí. Como que você começou a ser jogador de futebol? Que assim, o que aconteceu que você resolveu ser jogador de futebol? Antigamente era diferente, você tinha muita qualidade. Então, pra ser um jogador de futebol era difícil. Hoje, até os pais, acho, né, Gabriel? Mesmo garoto, você não tem a condição... Todo menino quer ser jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol e vê. Hoje, essas somas, né? Realmente fantásticas, nada contra, né? Porque, na verdade, o jogador de bola tem uma vida muito curta. Porque você, de repente, você começa a tua carreira cedo, mas com 30, 30 e poucos anos, já tá parando. Claro. Então, comecei a... Eu jogava futebol de salão, que era outro esporte que eu gostava muito e, ao mesmo tempo, eu jogava salão. E todo mundo sabe que eu... Nunca neguei, né? Quando nós falamos em off aqui, que eu sou palmeirense. A minha família é italiana. Eu era palmeirense. Quando o garoto... Tanto é, nesse clube banense, pra que eu joguei o futebol de salão, uma vez o Palmeiras ia treinar lá. Palmeiras de Chineizinho, Julinho, Valdemar, Valdemar, de Jalmar Santos, Valdir. Eu ia assistir eles treinarem. Porque eu gostava, eu gostava do futebol. E justamente jogando pelo futebol de salão, eu fui decidir um título contra o Palmeiras, o juvenil. E um diretor do Palmeiras, eu jogava bem, o salão era danado, ia pra cima. Ele falou assim, esse moleque, será que joga bem o campo? Porque tem uma mística. Às vezes o garoto joga o salão bem e o campo não joga tão bem. E eu jogava os dois na época. Ele falou, não, até meu pai estava assistindo. Ele falou, não, ele joga bem. Claro, ele joga. Então me deram um cartão pra me treinar. Aí eu fui treinar. E na época o Mário Travalini, que era o treinador do Palmeiras naquela época. Aí eu treinei dois treinos, aí no terceiro me botou do lado com uma turma e falou, olha, vocês não sei se vão ter condição de treinar, porque não sei o quê. E eu falei, ah, pô, aí saí meio chateado, falei, pô, decepcionado, sinceramente. Claro, claro, claro. Primeiro não pedi pra vir treinar, olhar, ver. E quando eu treinava, às vezes você faz uma jogada bonita, não jogando, né? Não é porque eu sou o Rivelino, que o Mário tinha que ficar olhando pra mim. Mas, de repente, você faz uma jogada, você olha e nem estava ligando. Nem viu se eu era bom. Porque antigamente também tinha muita qualidade. Aí, de repente, passou. Nesse inteirinho, eu jogava campo, futebol de campo, pelo clube indiano, que é uma minha família muito tradicional. Os Rivelinos, praticamente, que fundaram o clube indiano. E tinha um diretor, um diretor, o Paulo Laguna, que conhecia o diretor do Corinthians, o Cirino. Aí me botaram, falaram, tem um moleque assim, aquele papo, tem um moleque que joga bem. Aí falaram, Rivelino. Então, eu me comprometi, estava no final do ano, para treinar no Corinthians. E nesse inteirinho, aconteceu um fato de... Porque aí eu fui decidir o título do Juvenil lá no Parque Antártica, contra o Palmeiras. E eu arrebentei com o jogo, nós somos campeões. E o Mário Travalinho está assistindo e me reconheceu. Aí veio falar comigo. Falar, pô, vai desculpar, não deu pra me te ver, mas eu gostaria que você voltasse. Eu falei, não, agora não, você não está entendendo. Agora eu vou para o Corinthians. Aí ele falou, não, eu até mando um carro te apanhar. Eu falei, não, você não está entendendo. Agora eu vou para o Corinthians. Porque eu fiquei tão decepcionado da maneira como foi tratado. Aí eu fui para o Corinthians. O Corinthians me abriu a porta, me recebeu como se fosse um filho. E hoje, eu aprendi a gostar do Corinthians. Hoje eu sou corintiano, eu devo tudo ao Corinthians, porque tudo que eu consegui na minha vida foi o Corinthians que me deu essa oportunidade. Então, eu amo o Corinthians, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Corinthians. Então, essa é a minha vida, o meu início de carreira. Olha lá, descendentes de italianos que ficam muito chateados com o Rivelino, porque ele torce para o Corinthians em vez de torcer para o Palmeiras. Está explicado aí, hein? Olha só, doutor Mário Travalini. E olha que eu podia ter feito o meio de campo, imagina, né? Naquela época, o Palmeiras era Dudu, Ademir da Guia e Rivelino, imagina. Já pensou? Imagina se eu jogo, formasse o meio de campo, tenho prazer de jogar com o Dudu. E esse é o Ademir da Guia, para mim, que é o divino, que era... Maravilhoso, né? Maravilhoso. Como é ser um ídolo do Corinthians? É difícil. É difícil por causa das cobranças. Porque você é cobrado, ainda mais depois eu tive a felicidade de ser campeão do mundo. Claro. Jogando, então você acha, o torcedor sempre espera muito mais, né? E você não ganha nada sozinho. E você não perde nada sozinho. Então, é um todo, futebol é um todo. Você pode até ter uma característica, né? Você tem uma jogada, de repente você pode decidir um jogo, pene a minha cara aquece de um divino, um chute forte, uma falta. Mas não é toda hora que eu vou fazer isso. Tem dias, tem jogos que eu não faço. Mas é complicado, mas gostoso. Eu adorei ser... Porque praticamente eu comecei em 62, 63 no Corinthians, fiquei até 74. Aí quando me mandaram embora, né? A crônica me mandou embora do Corinthians. Fizeram uma campanha maldosa contra o Rivelino. É mesmo? Que campanha é essa? É porque ele... Eu falei no final de 74. Como é que é? Acharam ele culpado. Explica, Pedro. Acharam ele culpado, mas ele não é culpado. Culpado do quê? Por causa da final de 74, Corinthians Palmeiras, do Paulista. Ele perdeu. E a gente perdeu. E aí... Mandaram ele embora. Fala sério. É Pedro, tá certo. Pedro, tá certo. Quanto é o nome? João. O João. Tá certo os dois. É perfeito. Aí fizeram uma campanha até o J. Avila. Eu não conheci dois. Era um repórter, não sei qual o motivo, porque queriam tirar do Corinthians. De repente, fizeram uma campanha direcionada contra o Rivelino. Então, foi só em cima do Rivelino. O único culpado da derrota foi o Rivelino. Até o presidente, na época, o Matheus, também lavou as mãos. Nossa! Ficou do lado, tanto é que houve... Vicente e Mateus. É, o Vicente e Mateus. Que Deus o tenha. Mas tanto é que quando vieram com a proposta, o Fluminense veio me contratar. Antigamente, você sabe que a gente ganhava pouco, né? A gente tinha direito... Eu nasci no Corinthians, eu só tinha direito aos 15%. Tanto é que ele falou, como é que eu vou vender o Rivelino? Eu vou premiar o Rivelino? Eu quero castigar. Eu falei, só pode ficar com meus 15%. Ainda abri mão dos meus 15% para sair, porque de repente fizeram uma campanha para mim. Eu também não entendi, porque eu nunca na minha vida, eu nunca me via com outra camisa. Porque antigamente a gente iniciava uma carreira e praticamente quase ficava até o final. Isso aí foi o Admir da Guia, foi o Pelé, o Dudu. O Leão, né? O Leão jogou também quantos anos, apesar que o Leão ainda saiu mais. Antigamente você ficava muito mais tempo, né? Então aconteceu esse fato. Apesar também de uma passagem maravilhosa, eu fui para um clube que eu tive o maior presidente na minha vida, que foi o Francisco Horta, quando eu fui jogar meu futebol no Rio. Qual é a emoção de jogar ao lado de Pelé? É, se trata do maior jogador do mundo e as coisas se tornam fáceis, né? O jogador, e apesar que o Pelé é tão inteligente, que em 70, principalmente naquela Copa que até hoje aquela seleção é considerada a maior seleção de todos os tempos, e ele fez parte de um grupo, porque era fácil pegar para mim e dar bola, o Pelé resolve. Mas ele não, ele fez questão de fazer parte. Ele, como tinha a genialidade dele, os lances maravilhosos, tanto é que naquela Copa ficou muito mais marcado os gols que ele não fez do que ele fez. Aquela cabeçada que o Bancos pegou, aquele div que deu no Márcio Keves, que a bola não entrou, até criar depois a bola entrando. E aquela do meio de campo, quando tinha clovato o Vítico, parece que ele meteu, todo mundo reclamou, tá louco o Pelé. De repente todo mundo quieto, a bola quase que ele faz o gol. Então jogar com o Pelé é fácil, o maior atleta do sete. Aliás, por favor, Rivelino, por favor, o que aconteceu com a seleção dessas Olimpíadas? Nem eu sei, mas olha, se não trouxermos a medalha de ouro dessa vez, sinceramente. Não trouxe mais. Sinceramente, porque você tinha duas seleções, provavelmente, que estavam no Mundial, que era preocupante para o Brasil, que era Espanha e Uruguai. As duas saíram, foram eliminadas. Eu não vi a Alemanha, eu não vi a Holanda, eu não vi a Argentina, não tinha ninguém jogando. Praticamente, jogamos contra o México, vamos respeitar o México, tudo bem, mas até então, e a nossa seleção é forte, hein? É boa. Tanto é, tanto é que, tanto é todo mundo falando até a final, que basicamente essa seleção será a base de 2014. Onde é que naufragou essa seleção? É, eu acho que o Mano cometeu só um erro, que ele acreditou no jogador. Acreditou que esse jogador podia ser o jogador, jogador pensante, jogador que realmente que é um jogador que tem uma qualidade enorme, que é o Paulo Henrique Ganso, o Ganso. Sabia. E de repente o Ganso teve uma, a terceira, parece que a terceira conduzou no mesmo joelho. E ele não, você percebe que o Ganso, ele jogando, parece que ele não consegue jogar. Machuca, 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 machuca e continua convocando. Então, acho que o Mano acreditou, pensou que o Ganso ia lá, podia recuperar, mas infelizmente não recuperou e perdemos um jogador com muita qualidade, porque muita gente fala do Oscar, né, o outro. O Oscar, tudo bem, é bom jogador, mas ele não é o meia, ele é um corredor, não é um meia pensante, que nem o Ganso, que de repente ele sabe quando tem ele virar um jogo, ele sabe quando tem ele meter uma bola, ele sabe quando tem ele jogar curto. Mas o Ganso tem essa característica, que a gente até fala, é um meia moda antiga, um meia que a gente jogava, que hoje infelizmente no futebol brasileiro está sumido, não existe mais. Como é que você jogava o Rivelino? Eu? Eu era um meia, justamente era um jogador pensante. Entendi, era isso. Então eu vinha buscar a bola aqui atrás, eu estava sempre perto da bola, porque se você roubava a bola, dava para mim, eu já sabia o que era para fazer. Eu era, se eu podia meter um lançamento, jogar uma bola curta, ou virar um jogo, ou segurar, então a gente tinha essas opções. Onde estava a bola, eu estava perto, porque tanto no ataque, de repente uma tabela, teve uma entrada, então você tem que saber a hora de entrar, saber de passar, a hora de parar, a hora de pensar, porque hoje você não tem na seleção, mesmo na seleção, se você botar a principal nossa hoje, não temos esse jogador pensante, está carente, infelizmente o futebol brasileiro acabou. Não sei se estão matando na base, se estão matando os treinadores, que não existe, mas às vezes a preocupação maior é você ter três, quatro volantes, jogador de marcação que de jogador de criação. E hoje nós temos um time ou uma seleção fantástica, que é a Espanha, que é o Barcelona, que está mostrando ao mundo todo que você tem de jogar com qualidade, que você pode ter, ou tem dois meias até, até eles exageram. Tem o Iniesta e o Chaves, dois jogadores importantíssimos. Qual que é o melhor time do Brasil? Por quê? Está difícil hoje, mas eu vejo o Corinthians da maneira que joga, não é porque eu sou corintiano, porque demonstrou, pelo buscar o resultado, foi campeonato de liberdade. Hoje, atualmente, eu considero o Corinthians. Fala, Pedro. Você trocaria mesmo um tricampeonato mundial por um simples campeonato, um título paulista pelo Corinthians? Ou você estava só brincando? Não, às vezes eu falo, até era pensando, eu podia ter ganho dois mundiais e aí trocaria, né? Porque na época era importante, né? Porque o Corinthians só vivia naquele momento que eu era paulista, porque era coisa que já vinha há muitos anos, já vinha aqui lá e eu já peguei o bonde andando. E eu gostaria de ter sido campeão do Corinthians, infelizmente não fui. Mas olha, Pedro, às vezes eu pensava, viu? Será que eu trocar? Mas campeão do mundo são poucos, né? E campeões, entendeu? Você vê, se você analisar quantos jogadores militam no futebol mundial e quantos são campeões do mundo, são poucos, poucos jogadores que têm essa felicidade. Gente, e infelizmente o que é bom dura pouco. Ah, olha, Rivelino, esse programa passou assim. Vamos ter que chamar ele de volta, né? Porque durou pouco, né? Queridos, olha só, agora se conversa com ele em off, tá bom? Olha, queridos, nos vemos amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tchau e obrigada, Rivelino. Um bate-horário. Uma realização Fundação Padre Ancheta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Legenda Adriana Zanotto